Meu Deus do céu, olha isso aqui meus amigos, e se você ainda não agradeceu a Deus hoje pela vida, você vai agradecer. Olha só que coisa linda, um paciente foi fazer uma retirada de um tumor cerebral, enquanto ele retirava o tumor ele estava tocando o seu aculelê, o seu instrumento, e louvando a Deus. Durante ali o procedimento junto com a equipe médica, isso me fez lembrar dessa passagem de Paulo e Silas, olha vão existir momentos na nossa vida que não vão ser fáceis, que vão ser de injustiça, que vão aparentar uma prisão, mas olha só, o louvor ele tem poder para abrir todas as portas. Atos capítulo 16 versículo 25, perto da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerce do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todas. Então quando você estiver diante de momentos difíceis na sua vida, louve a Deus, cante, louve, ore, ainda que as pessoas que estejam à sua volta, não estejam, não entendam nada, o porquê que você está agindo dessa maneira, Deus vai mandar um terremoto, Deus vai mandar o anjo, Deus vai mandar a bênção, e as portas vão se abrir, e o nome do nosso Deus será glorificado. Deus abençoe e louve a ele de todo o seu coração.